Não, muito menino, né? Não sei, não parece. É isso, cara, já fomos jovens. Aí é você, pô. A TV dava um gás. Aí galanzão, aí galanzão. A época do pânico, pô, a época do pânico boa, porque a gente saía, irmão, e se você saía, você não precisava pedir nada, você era convidado. Mano, vai ter a festa, venha. E a gente ia, pô, eu também, o que eu falei, eu aproveitei minha vida demais, cara. Eu fiz uma casada aqui, eu queria corrigir, pra terminar a história com o Vesgo, o que aconteceu? Na Copa, que o X xingou. A gente acabou não concluindo. Ah, é, não, pô. Ah, aquele passou atrás. É, eu, desculpa, mas é que essa história do Calabuca Valvão brilhou na mente. Não, não, foi bom falar disso, foi muito bom. Bom, tô no link ao vivo da Band ali. Estamos ao vivo aqui de Joanesburgo, Band. Era, sei lá, tinha um fuso horário de seis horas, né? Então era tarde lá, tava exibindo à noite no Brasil. Ao contrário. Ao contrário, né? Era noite lá e tarde aqui. Pode crer. Sei que eu tô ao vivo e tô muito jornalista. Sério, né? Meu, leva a sério. Aqui não é CQC, não faz piada. Tenta levar a sério. Dá informação mesmo e acabou, né? Exato. E se você fizer direito, cara, quem sabe você tem até uma sobrevida no jornalismo da Band. Você não é formado em jornalismo? Valoriza. Aí tô lá, muito sério, assim. Tá, tá, tá. Tô aqui, ao vivo, não sei o quê. Tá, tá. Mal comecei a falar, eu sou Cortez, viado. Aí eu olho pra trás, é o Pânico. É o Vesgo, com a equipe do Pânico passando. É, Cortez. Nossa. Sai, cuzão. Deixa o saco aqui, cuzão. Sai, tá, viado. Aí eu viro pra cá e me falo assim, é o Vesgo. Bom, gente. Aí, imediatamente, eu lembrei de tudo. Não faça as coisas. É. Faça a sério. É o Vesgo. Aí terminei. Aí eu fiquei ouvindo o meu produtor, que ficou com o Retorno do Brasil, tipo, ah, e olhando pra mim, ah, ah, ah. Fazer o quê, né? Aí ele desliga a ligação e fala, qual a necessidade de ao vivo, no link da Band, falar, ê, Vesgo, viado, vai tomar o cu. É o Vesgo. Não faz mais. Não vai fazer mais. Só o André Oliveira fazia. Eu fiz, ó, ó. Puta merda, bicho. Eu gosto do Vesgo. Eu não sabia. Eu não achei que ia dar ruim. Achei que ia ser legal pra caralho, essa puta espontaneidade. Puta cagada, bicho. Eu tenho histórias muito boas com o Vesgo, cara. O Vesgo foi um dos caras que convivia. É, porque o Vesgo fazia muita coisa. Nossa, muito. Mas o Vesgo era um cara impossível de sair e tomar uma breja com ele. Porque na época do CQC, uma vez a gente foi no filial, assim, a gente gravou junto e foi no filial tomar uma cerveja. Era a época do Pedala Robinho, assim. Sim. Ele sentava, cara. Tomava uns bufete, é. Não, velho, eu tô trabalhando, não. Eu tô bebendo. Pedala Robinho, ah, não soa todo mundo. Era um pesadelo, cara. Sobrou pra todo mundo. Vocês foram famosos numa equação que a gente nunca sonhou ser. E mais, vocês atingiam um público povo mesmo, assim. Sim, era o povo. Era o povo que viu o pânico, assim. Verdade. E o povo não tem cerimônia, cara. Não. Era impossível eu sair com vocês. Era impossível, cara. Muito doido. É que eu falo, a gente teve uma época boa demais, cara. De tomar bufete, dedada no rabo. Não, Pedala Robinho era encerro. Pedala Robinho. E eu nem fazia. Mas sobrava. E você tava passando, é pau, você que porra. Aê, bola, Pedala Robinho. Caraca, velho. Não reclama, não. Você não zoou todo mundo. É, então. E porra, não tem jeito, cara. Você não é fanfarão. Paraguém, né? Vocês não são os engraçadão? Falar bicho do céu. É foda. Mas foi, porra. Que foda. E você tem mais histórico. Eu vejo que ele fez uma porra, uma bonita que ele fez na época do... Acho que foi a eleição do Trump. Ah. Do caralho. Que ele trolou a mina ao vivo na Globo News. Ah, ele tem um americano aqui. Ah, muito bom. Isso aí, cara. Isso é muito bom. A Globo, lá em Washington, ao vivo, entra o vesgo falando do Trump. Deu numa puta trollada na repórter. Falando em inglês macarrônico. Tipo, a galera vendo assim, tipo, nossa, e a mina mó inocente, tratando ele como um americano. É do caralho. Mas quer marca a dança do Siri também que a gente fez? É. Parecia em tudo que era jornal da Globo, todos. Todos. E aí o que aconteceu? E era a Olimpíada, né? Eu acho que era Pan-Americano, no Rio, 2007. Foi que essa porra viralizou. Bicho, mas era um inferno. O Pan do Rio, o Pan do Rio. Estamos aqui com o presidente e passava um cara atrás. É, isso foi muito bom. Não, os atletas ganhavam medalha. O Nego fez na asa do caça, lembra? O cara da aeronáutica. É. Aí o Legendários veio com o Mion e rolou o oombrinho, oombrinho, oorevera. É verdade. Você lembra do oombrinho, oombrinho, oorevera. Já não foi, hein? Que foi triste, assim. Porque o Mionzeira, o maior respeito do Mionzeira... Mionzeira é gente boa demais, né? Quando o Mionzeira fez o Legendários, ele falou, porra, nós temos que fazer uma dança que pegue como a dança do Siri. Aí ele incumbiu a Miamelo, que era integrante do Legendário. A Miam. De fazer oombrinho, oombrinho, oorevera. Que era oombrinho, oombrinho, oorevera. É. Era muito legal isso aí, cara. Porque oombrinho, oombrinho, oorevera, não pegava, não pegava. Não dava, cara. Não dava. Aí as pessoas faziam... Oombrinho, oombrinho, oorevera, é o caralho, é o super... É a das do Siri. Aí faziam na sequência. E eles tinham que editar e cortar, porque, porra, só falavam disso, né, cara? É impressionante. Era muito engraçado. Aí eu te perguntei antes, como é que era... Olha que bonitinho. Ele vestido de Trump e a Globo News ao vivo e entra um vesgo, mano. Era um caralho isso aí. E está notoriamente que o cara está gravando por pânico. É, é. É que a Mirna é correspondente internacional. Não sabia quem era. Não está ligado. Não está ligado. E o cara... E o cara... E ela entrevista ele com uma puta de uma... Seriedade, né? É, porra. Como é que a Trump escolheu quem ia fazer o que lá, irmão? Ah, tinha uns perfis, assim, né? Se queria um cara ácido, mandava um Rafinha, que era muito porrada. Então, um ácido amistoso, um ácido que é terrível, mas parece ser o melhor amigo, o Danilo. Aí se queria uma coisa mais séria, era a Mônica. O André Oli sempre fazia política. Esporte também. É, fazia esporte, quer dizer. Fazia esporte. O Oscar era um cara mais de noite, assim, de capa de playboy. Ele fazia muita mulher. E eu era um cara que apagava incêndio, assim. Eu era um cara que era recrutado, assim. Puta, deu merda lá. Estamos queimados. Vai o Cortez, que ele é um fofura total. Ele faz umas piadinhas sem graça, mas aí o Lula gosta dele. Eu era um cara cirurgicamente colocado nos eventos. Agradava a turma. É. Dava um probleminha. Nunca fui o mais engraçado. Puta, eu já me mandaram pra tanta roubada, cara. Quanto tempo você ficou no CQC, rapaz? Seis anos, cara. Caramba. Tenho cinco anos seguidos. Aí eu saí. E eu lembro bem quando eu saí, cara. Lembro que a gente conversou na Band, assim. Eu falei, Carioca, tô saindo, vou pra Record. E o Carioca foi o único cara. Eu lembro, e tenho gratidão a você por isso. Porque você, naquela minha euforia de deixar cinco anos de CQC na Band, e pra apresentar programas de formato internacional na Record. Eu lembrei dessa conversa agora. É, cara. E tava todo mundo falando assim, caralho, ele vai fazer voo solo. O Cortes vai fazer um voo solo, vai apresentar programa na linha do Faro. Me desenharam um plano de carreira na Record pra eu ser o novo Faro. Em um certo momento da minha vida, em 2013. Porque o Faro era muito caro. E aí queria um genérico do Faro, e alguém viu um potencial em mim. E me convenceram disso. O Got Talent, não era o Got Talent? Got Talent. É, eu lembro. E eu lembro que a gente trocou uma ideia. Eu tava já com um contrato assinado com a Record. Eu falei, tô indo, Carioca. Eu tô indo lá e, puta, me ofereceram isso, isso. E todo mundo que eu falava, dizia assim, pô, vai ser do caralho. Que legal, parabéns. Mesmo que fosse por educação. Sim, sim, sim. O único cara que falou assim, puta, você vai se fuder. Cuidado. Ele falou assim, você vai se fuder. Não vai dar certo isso aí, cara. Falei, pô, vira essa boca pra lá, cara. Que horror. Não fala isso não, cara. Que é isso? Você não tá torcendo? Tá com raiva da matéria. Não, eu tô torcendo. Tô torcendo, mas, bicho, eu não tenho como dar certo. Você tá num coletivo que tem oito caras e uma mina. Tem sete caras e uma mina que se entrosam. que são um time, turma boa, aí você sai pra fazer um voo solo num lugar que tem um monte de tubarão, num negócio que não tem a tua cara e tal, eu acho que você não vai ser bem. Não, não foi exatamente, eu lembro exatamente o que eu falei pra você. Eu falei assim, Rafael, não é que não vai dar certo. Que Deus juntou. Não, eu falei que é risco muito grande. É. Por quê? Porque ele vai fazer o God Talent. Sim. Certo? No God Talent, ele vai ter um tempo muito reduzido, vai ter que ler um texto que vão colocar pra ele. Não vai ser ele, né? Então, a capacidade... Exatamente. Não vai ser ele. O CQC é a chance que tem de ser você. Eu quero te dar um microfone e fala, se vira. Então, sem contar a turma. Então, assim, porra, você tá num puta projeto vencedor. Agora, vão te dar um teleprompter. Poderia ter dado muito certo também. Mas o risco era muito grande. Eu falei, cara, o risco é grande. Porque aqui você tem espaço, eu falava isso pra você. Aqui, você fica oito minutos com a cara no ar ininterruptamente. Lá, você vai ter trinta segundos a cada dois, três minutos. É. E lá, você é um boneco. Aqui, você manda. Mas você falou também... Era essa... Exatamente isso. É, eu falei isso pra você. Você falou e falou também, tinha uma coisa assim, cara, e... Falou... O Pânico tinha uma coisa de coletivo. Muito. Que tentava ensinar o CQC a ter. O CQC não tinha esse espírito. Unidade. Unidade, exatamente. O Pânico era unido. Na base do fogo, mas era. Na base...